Olá, meu dozinho! Vamos para a nossa chamadinha da saudade! Sofia! Bernardo! Antônio Samir! É hora de aprender! Letícia! Vamos para a escola! Vamos para a escola! Lorena! Henrique! Vamos para a escola! Felipe Gabriel! Vamos para a escola! E Maria Lavinha! Tchau, meus amores! A tia está morrendo de saudade! Tchau!